Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago duas ideias feito com um pote de orgute. Espero que você goste dessa ideia, bora para o vídeo. Para a decoração dos potinhos você pode colar tecido EVA. Aqui eu colei um papel decorado junto com o EVA na borda. Mas se você preferir, você pode até mesmo pintá-lo que fica bem legal. Para essa primeira ideia eu vou utilizar balas. Vou utilizar seis balinhas. Essas pontinhas que tem da bala eu vou passar colas de silicone e colá-las no meio, desta forma. Vou colar as pontinhas das seis balas, desta maneira, passando cola e colando no meio. Em seguida eu vou utilizar cola quente, vou colar as balinhas umas do lado das outras, formando uma flor. Aqui eu vou precisar de seis balinhas. E se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Em seguida é só colocar o miolinho. Para colocar o miolo eu utilizei EVA. Cortei um círculo de EVA e colei sobre a florzinha. Vou utilizar também um palito de churrasco. Aqui eu cortei ele e dividi em tamanhos diferentes. Fiz a olho mesmo, um pouco maior que o outro. Vou encapar os palitos com uma fita floral artesanal. Essa fita você acha em lojas de artesanato ou em lojinhas de R$ 1. É aquele tipo de fita que você coloca para fazer o caule da flor. Essa parte é bem prática. É só ir enrolando a fita sobre o palito até chegar no final. Ele é autocolante. Não precisa passar cola, tá? Passei cola sobre o palito e vou colar atrás da bala. Dentro do potinho eu coloquei isopor. E vou colocar as flores que eu fiz. É só encaixar que ela segura perfeitamente. Dentro do potinho eu também coloquei areia artesanal. E colei um laço feito com fitilho para decorar. E olha só que graça que ficou. Você pode utilizar para decoração ou até mesmo utilizar para lembrancinha infantil. Olha que ideia legal. Bora para a próxima ideia. Para a segunda ideia, eu decorei o pote colando papel decorado e EVA na borda. Se você preferir, você pode colar tecido ou até mesmo pintar o potinho que fica bem legal. Utilizei também adesivo autocolante. Colei vários em volta do potinho. Já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Isso ajuda bastante aqui no canal. Já aproveita, já deixa o seu comentário. Porque o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Utilizar também papelão. Coloquei o potinho sobre papelão. Vou marcar e cortar. Encapei com papel, mas se você preferir, pode colar EVA, tecido, fica aí ao seu critério. E decorei colando adesivo autocolante. Vou utilizar aqui uma tampinha de garrafa de detergente. Vou retirar essa parte aqui da tampa. E essa parte menor, eu vou colar sobre o papelão. Utilizei aqui cola de silicone, mas se você preferir, pode usar cola quente também. E olha só que lindo que ficou. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você pode utilizar para guardar coisas pequenas, dar de lembrancinha, usar como kit tempero para cozinha. Fica aí ao seu critério de como reaproveitar esse lindo potinho decorado. E aí, o que você achou dessas duas ideias? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo, porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Deixe o seu like, compartilhe essa ideia nas suas redes sociais, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye!